Quando a Seren tocar, a ajuda estará a chegar. E é assim como nos definimos, uma equipe dinâmica, forte e pontual. Definimos respostas rápidas justamente porque a vida não pode esperar. A Autoboss é uma empresa de prestação de serviço na área do reboque, batichapo e pintura. Conseguimos cobrir o país, fizemos alguns trabalhos fora do país também, com uma resposta de idiota. A nossa assistência é rápida. Fazemos de tudo para responder o mais rápido possível ao cliente. O cliente nunca reclamou sobre o nosso trabalho. Fizemos aquele trabalho com amor e carinho. Localizada estatisticamente a beira da M4, a Autoboss orgulha-se de ser a solução eficaz, número 1, no reboque, assistência técnica de qualquer viatura. A nossa história começa há 15 anos, com recursos materiais e humanos limitados para o serviço que prestamos. Iniciou com uma viatura de uma tonelada. Fomos fazendo o trabalho. Achamos que devíamos aumentar a capacidade. Aumentamos com uma carinha de 4 toneladas. E foi andando assim, 8 toneladas, 12 toneladas. Hoje estamos no mercado com o maior equipamento do mercado. Conseguimos puxar caminhões acima de 36 toneladas carregadas. Temos sido a solução para diversos casos sinistros sem conhecer dificuldade, mas desafio a ultrapassar em cada missão, restaurando e recuperando o patrimônio dos nossos clientes. Temos um novo equipamento, que são gruas, que partem de 4 toneladas a 16 toneladas, para dizer que nós praticamente fazemos tudo o que seja necessário força. Aprimoramos constantemente a cada dia que passa, com a aquisição de equipamentos mais eficientes, seguros e certificados. Olhamos muito para a nossa segurança. Temos equipamento em dia, temos o pessoal equipado e as nossas viaturas. De 15 em 15 dias são certificadas. Procuramos trabalhar com equipamento certificado, de origem. A empresa tem como expectativas conquistar clientes a cada dia que passa e ser reconhecida mundialmente. O cliente pede para deixar o carro a casa dele, vamos deixar o carro a casa dele. Diria que já passamos por tudo. Já repescamos carros no mar, já repescamos carros em piscinas, já cargamos aviões. Para dizer de tudo, é um desafio e é aprendizagem. Tomamos o cuidado de estar a um passo mais à frente, internamente, e mais a nível dos nossos parceiros no exterior. Fora do país, nós temos alguns parceiros que prestamos trabalhos internos ao pedido deles e eles lá fora também. Existe uma parceria entre empresas moçambicanas e sul-africanas. Tendo em conta que para uma empresa ter bons resultados é necessário ter pessoas satisfeitas. A Autoboss conta com isso, com pessoas totalmente satisfeitas. Trabalhar aqui na Autoboss é bem divertido. Tenho colegas maravilhosos. A Autoboss conta com 14 colaboradores. Temos o nosso diretor-geral, temos a secretária, temos uma cozinheira, temos motoristas, temos auxiliares para diversas áreas. Eu estou aqui na Autoboss há mais de 10 anos. O meu relacionamento com as minhas colegas é bom. Eu diria até que não somos uma família. Eu me sinto bem com o meu trabalho. O meu trabalho já abertuei. As pessoas podem confiar na Autoboss porque nós trabalhamos com amor e por amor. É seriedade acima de tudo. O meu dia a dia é bom, produtivo. Tenho aprendido muitas coisas a cada dia que passa. É uma boa experiência. Às vezes nós saímos com perdão, às vezes o que não tem perdão, estamos aqui na oficina. Nós fizemos tudo aqui. Cremos que com este espírito, com essa entrega e dedicação, podemos conservar a confiança de todos os moçambicanos. A Autoboss aposta na modernização e no seu estado de prontidão. Por isso, caminhamos lado a lado a um palmo de cima. Para nos encontrar, basta só pesquisar no Google para ter a sua assistência pronta e segura. Autoboss, tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.